Aí, Ronaldo, tua faca na bainha, com certeza está mais bonito que a original, tanto a bainha quanto a faca, né? Os detalhes da bainha para você, uma bainha, ela é quase camuflada, que ela tem um marrom e um preto esverdeado junto, não quis fazer com as outras porque é uma faquinha mais delicada. Aí a faquinha, né? Ó, o fio dela, como disse para você, tá... deixa eu levantar aqui, porque sentar devem fazer, ó... É para você tirar o cor de alguns, já vale ele com ela. Então é isso aí, tá aí do hoje para você. Até a próxima e linda de morrer, muito mais bonita do que a original. Não só bonita, como melhor também.